o pessoal olha minha missão nessa quinta-feira de manhã levar os rodolfinhos para passear tomar um sol enquanto eu e a Zaba vamos fazer a ronda quem para aqueles que estão perguntando cadê o Rodolfo Rodolfo sabe aquele negócio casou e mudou eu acho que aconteceu isso ele casou e mudou tomara que seja isso mesmo mas ele nunca mais apareceu e aí nos mandaram aqui esses sei se foi o Rodolfo que mandou isso aqui para gente para gente não esquecer dele mas essas três crianças aqui lá de Minas Gerais um lugar chamado Januário esses três filhotes foram resgatados pelo corpo de bombeiros depois que uma árvore caiu no temporal e tava com os filhotes e aí foi por setas e os setas encaminhou para gente Oi e aí essas crianças estão aqui agora né nossa sobre nossos cuidados eu vou levar eles ali para contar jacaré a Zaba já tá no posto dela e já tá contando aqui e nós vamos curtir um pouquinho nascer de sol então é isso agora eu arrumei essas três criancinhas aqui que estão fazendo um reconhecimento já da área agora o problema de ter presa e predador em casa é isso que quando você tá você tá com a presa o predador tem que ficar preso ou seja é tinoco as oncinhas tudo preso aí eu saio com essas crianças aqui porque senão a alegria dura pouco né vinho nada e como é que dá nome como é que identifica é tudo gêmeos tudo gêmeos né Zaba cadê o jaca minha filha cadê o jaca você viu o jaca aí minha filha e vamos ensinar os rodolfinhos a contar jaca acompanhando a contagem vai ser mais rápido e aí 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 todo mundo aprendendo a contar jaca é está com fome eu vou eu já vou levar você para comer filha aqui então vamos só o primeiro todo mundo aprendendo a contar jaca é primeiro a Zaba tem que ensinar Zaba vai ensinar minha filha já beleia ensina minha filha ensina essas crianças aqui não vamos primeiro aprender tá bom então vamos lá comer então todo mundo já papou e vamos ficar aqui tomando só um pouquinho você quer mais meu filho quer mais você já pega sozinho olha olha você já quer comer sozinho olha você já quer comer sozinho come vai isso na ração é assim que começa come Muito bom